Chegou a hora da gente falar dele, o Viltrumita mais sanguinário que existe em Invencível, e esse Viltrumita é o Conquista, o cara que nunca falhou em tomar um planeta, simplesmente um dos Viltrumitas mais poderosos e mais temidos do universo. E esse vídeo vai ser dedicado especialmente à origem e à história completa desse Viltrumita que ainda vai dar muito trabalho na série para o Mark. Olá meus amigos, aqui quem fala é o seu apresentador Pedro Parente, e voltando aos nossos vídeos de Invencível, contando as histórias dos personagens, hoje a gente vai falar justamente do Conquista. Ele tem essa aparência de senhorzinho, mas não se engana com isso não. Ele é um Viltrumita de sangue puro, nascido lá em Viltrum, criado e forjado pela boa e velha porradaria Viltrumita. E apesar dessa aparência de velhote, lembrem que a gente está falando de um Viltrumita, ou seja, idade é sinônimo de poder. Não se esqueçam, claro, de dar um like nesse vídeo dedicado a um Viltrumita que é preferido de muita galera, protagonizando uma das batalhas mais maneiras que você que está vendo aí, eu sei que é fã, e se não é, vai se tornar fã, porque é muito maneira. E se inscreve aí no canal que eu lanço conteúdo regularmente de Invencível para a gente ir matando a saudade enquanto a segunda temporada ainda não chegue. Agora, voltando para o nosso querido Viltrumita, o cara já fez coisas horrendas e lutou muito na vida dele, ou seja, tudo isso só aumenta ainda mais o nível de poder do Conquista, sendo que ele já é considerado por muitos como um dos Viltrumitas mais fortes só atrás do Treg e do Omniman, tanto que ele foi um dos Viltrumitas mais poderosos a emergir da guerra civil que rolou em Viltrum. O cara simplesmente se ergueu como um dos mais poderosos e acabou impondo respeito em toda a população de Viltrum. Respeito e medo, porque aquele cara ali não puxa briga com ele não. Para você ter uma noção de como o Conquista é um Viltrumita sinistro, ele foi um dos pouquíssimos que foi infectado pelo vírus Praga e sobreviveu. Só que é claro, o Conquista também não é mega roubado, então ele sobreviveu ao vírus Praga, mas por um tempo ele teve os poderes dele enfraquecidos, o que acabou resultando que em uma missão dele ele acabasse indo para um planeta em que tivesse os Rognars, aqueles alienígenas que são capazes de ferir Viltrumitas com as presas e as garras deles. E com os poderes muito reduzidos da forma como eles estavam, ele não conseguiu combater muito bem os Rognars e ele acabou recebendo essa cicatriz gigante que ele tem na cara dele e perdeu um braço também de bobeira, né? Fazer o quê? Mas ainda assim ele conseguiu sobreviver e ainda saiu mais forte de tudo isso. Viltrumita é uma raça muito da roubada, hein? Os caras apanham e ficam mais fortes, os caras vivem mais e ficam mais fortes, os caras fazem qualquer coisa e ficam mais fortes, né? Mas o Conquista é um dos maiores exemplos de como quanto mais o Viltrumita é velho, mais ele apanha, mais ele luta, mais forte eles ficam. E por milênios o Conquista seguiu na missão dele espalhando a fama de ser um destruidor de mundos e conquistador de civilizações. Até que um dia ele recebe a missão de averiguar o processo de conquista de um planeta que estava sob a responsabilidade de um híbrido Viltrumita. E a gente sabe, é claro, que esse híbrido era o invencível. Só que o Conquista, ele é mandado pra lá, não é à toa, não. Ele é mandado justamente porque o Império de Viltrum sabe que o Mark não está tomando o planeta, ele sequer tá tentando, eles sabem que ele tem muito apego ao planeta. Então eles mandam o Conquista já esperando que o Mark vá se rebelar. E é exatamente o que acaba acontecendo. O Conquista chega, troca ali três frases com o Mark só pra ter a garantia de que o Mark realmente não vai fazer nada pra conquistar o planeta. O Mark confessa que não vai fazer nada. Então beleza, você me deu o aval pra eu te matar e dominar esse planeta. E durante essa porradaria que começa a rolar entre os dois, o Conquista fala pro Mark que na verdade é isso que ele quer. Ele adora uma batalha, então ele começa a cobrar do Mark que ele dê o melhor dele e ele fica rindo enquanto o Mark começa a desferir soco, o que ele tem. E o Conquista sente cócegas basicamente. E no meio da luta deles, rolando essa destruição inteira, chega logo quem pra tentar ajudar o Mark? O menino imprudente favorito de todos, o Oliver Grayson, que inclusive tem um videozinho aí também no canal com a história completa pra vocês. Só que se o Mark já não tá aguentando a porradaria contra o Conquista, que dirá o Oliver? O Conquista pega o Oliver e quando ele tá quase matando o coitado do moleque, o Mark ainda consegue salvar ele por um curto período. O Oliver é retirado dos campos enquanto continua aquela porradaria que o Mark parece que vai perder quando chega mais uma ajuda pra ele, que é a Eve. Só que a Eve também não consegue fazer praticamente nada e quase morre pro Conquista. E naquele desespero do Mark achar que a Eve acabou morrendo, ele libera o poder oculto dele do protagonismo. Não, sacanagem. Mas o Mark fica pistola e começa a querer rebocar o Conquista, mais ainda na porrada. E o Mark começa a atacar o Conquista igual um animal ensandecido, mordendo, fazendo de tudo que ele pode. Até uma hora em que o Conquista dá um mole, o Mark consegue montar em cima dele e começa a rolar porradaria. O Mark já tá sem os braços e ele começa a dar cabeçada no Conquista. Maluco, essa é uma das minhas cenas preferidas da HQ. E o Mark consegue finalmente matar o Conquista. Só que não, porque o Conquista não morreu. Ele ficou completamente desfigurado, mas ele ainda estava vivo. O Mark foi levado pro hospital e o Cícil, que sempre tenta dar um passo à frente dos outros, tentar fazer uma coisa meio Batman de se preparar pro pior, ele pega o corpo do Conquista e prende ele pra ele esperar o Conquista se recuperar e ele conseguir interrogar o Conquista. Ele acaba fabricando um corpo falso pra mostrar pro Mark que o Conquista realmente estava morto, mas o corpo original com o Conquista ainda vivo estava em uma base militar afastada com 400 toneladas segurando aquele bichão com o explosivo espalhado por todos os lugares caso ele pensasse em fazer alguma coisa e o Cícil realmente achou que aquilo ali ia segurar um Viltrumita de sangue puro. Coitado, né? Não dá outra até que o Conquista consegue se recuperar por completa e ele simplesmente arrebenta tudo com a maior facilidade e sai voando dali peladão mesmo. O que me faz pensar, por que ele não volta ali mesmo e destrói logo a Terra inteira? Por que ele mete o pé depois dessa cena? Nunca vou entender isso na HQ. Mas ele acaba olhando ali o planeta e ele mete o pé e volta pra galerinha lá dos Viltrumitas. E quando o Conquista regressa pra falar com o Regente Treg, obviamente pelos costumes Viltrumitas, como ele fracassou e foi derrotado humilhantemente em batalha pra um híbrido muito inferior a ele, diga-se de passagem, ele deveria ser morto. Mas o Treg resolve dar uma última chance e manda ele e mais dois Viltrumitas pra Terra pra tentar impedir o Omni-Man e o Alan de contactar o Mark pra eles virem ajudar a coalizão na guerra Viltrumita que vai rolar. O Conquista vai junto com os outros Viltrumitas pra tentar provar que ele ainda é digno de estar em meio ao Império, encontra a galera ali no espaço e começa a rolar a porradaria final do Conquista. Ele se envolve em outra mega luta com o Mark, ainda provocando muito o garoto porque o Conquista não consegue se centrar na luta. Ele quer sempre ficar provocando, ele quer saborear os momentos da luta e isso acaba inevitavelmente levando à derrota dele, no qual o Mark, mesmo tendo um rombo na barriga com os intestinos de fora, essa coisa mega grotesca que acontece em Invencível, ele continua segurando a garganta do Conquista pra tentar estrangular ele até a morte. E não importa o quanto o Conquista Spank tente ferir o Mark e afastar ele, o Mark não solta de jeito nenhum e ele consegue estrangular o Conquista até a morte. Só que dessa vez o cara realmente morreu ali, ele não ficou semi-vivo não, ele infelizmente faleceu aí. Porque é uma pena que era um excelente Viltrumita, muito poderoso e que na série da Amazon é um dos momentos que eu mais estou aguardando ver, é essa adaptação da batalha entre ele e o Mark que é uma das melhores da HQ. Então fica ligado que quando o Conquista aparecer na série, você vai ver um show. Pessoal, já vão se inscrevendo aí no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço de coração. Não se esqueça de dar um joinha pra esse vídeo dedicado ao Conquista, que eu sei que vocês se amarram nele também. E eu vou deixando vocês aqui, meus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.